Patinha de Ouro, de mãe pra filha, de filha pra mãe, olha, são mais de 40 anos. Com certeza. Tá? Fazendo tudo pra você deixar o quarto do seu bebê lindo, maravilhoso. Esse quarto é novo, o bebê tá chegando aí. Faz tempo que você não passa aqui na Patinha de Ouro? Pode vir pra cá que a nossa tá maior, mais bonita, com muito mais itens. Não é isso, Giovana? Isso, você vai ter 14 ambientes montados com a cortina, bicama, os kits que são maravilhosos. Papel de parede. Não esquecendo que são 40 opções de catálogos de papel de parede e você tem a linha de aerografia que é igualzinho o papel de parede. Então, olha, eles fazem combinando pra você o quarto do bebê, o seu bebê vai ficar lindo com eles aqui. E os móveis o pessoal encontra somente no endereço da fábrica. Isso, a gente na fábrica, mogro, marfim lá aqui e pátina e facilitamos em 6 vezes. Cortinas combinando também novidade. Isso, as cortinas são lindas, do gosto da mamãe, tá? Realmente recombina com o quarto que fica maravilhoso. Eles vão te atender aqui com todo o carinho, que é loja de fábrica, eles fabricam tudo isso, menos os móveis, é claro, certo? Agora, exemplo de preço, Giovana. Vamos lá. Por R$19,90 você vai levar um edredomzinho com travesseirinho. Ou? Os macacõezinhos de inverno com cores super bonitas. Ou ainda? O protetor com a cabeceira, peseira e duas laterais, cada item por R$19,90. Ainda tem aqui pecinhas pro verão, já da coleção verão. Isso, por R$4,90. Os vestidinhos, o macacãozinho de malha, conjuntinho, a toalhinha e o travesseirinho bem fofinho por R$4,90 cada item. Cada peça, R$1,90. Isso, quem fabrica pode fazer por R$1,90 a camisetinha com aberturinha lateral, o mijãozinho e o babador. R$1,90 cada peça. E o kit Juju? Um Jujuzão com 20 peças por 3 parcelas de R$50,00 com várias opções de estampa. Endereço aqui da fábrica? Na Rua Inácio Luiz da Costa 2012, no Parque São Domingos, o nosso telefone é 3833-0712. Abrimos de segunda a domingo, das 9h às 5h. Repito o telefone? 3833-0712. Patinho de ouro.